Boa tarde pessoal, 14 horas, dia 24 de dezembro de 2019, estamos aqui fazendo vídeo de análise do Mundial no ano passado, na Turquia, Dama de 64 Casas, a promotion aí entre o Vinícius e o Alexander Schwarzman, essa foi a segunda partida, a partida de volta em que o Schwarzman joga de branco e o Vinícius joga de negro. Então, repetindo para vocês o que eu falei ontem, para quem não sabe o que é a promotion, promotion é como se fosse um jogo iniciando na Dama convencional, com as pedras no lugar certinho, porém os primeiros lances, eles são sorteados, então nessa promotion aí o primeiro lance foi G3H4, B6A5, depois F2G3, aí depois não sei se foi G5H6, alguma coisa assim, mas é sorteado, só que a partida começa em linha de empate, ou seja, o computador analisou a promotion e viu que esse iniciozinho continua empatado, não tem vantagem para nenhum dos dois, aí cada um joga uma vez de branco e uma vez de pretas, entendeu? Nessa partida aí o Schwarzman, ele venceu, apertou o Vinícius até o final e o mais interessante é que após o Vinícius ter cometido o erro ali, que eu já vou falar de ter permitido uma troca, nesse momento aí, quando o Schwarzman montou em D4, o Vinícius poderia fechar ou trocar jogando de C7 para D6, mas aí ele jogou de E7 para D6 e a partir dali, todos os lances do Schwarzman, aliás, todos os lances do Schwarzman a partida toda foram os lances mais fortes, e o Vinícius só deu esse erro, só teve esse erro, e todos os lances do Vinícius depois desse erro foram os lances mais fortes também, apesar de que já estava perdido para ele, mas se o Schwarzman não desse um lance, um dos lances do Schwarzman não fosse forte, o Vinícius poderia retornar essa partida, levando ela para o empate novamente, entendeu? Então é muito interessante como esses caras aí, esses mestres, eles só erram uma vez, tem que aproveitar, porque é uma vez só que os caras erram. E aqui a gente, eu brinco, né, porque a gente joga nossas partidas aqui no Parque Moscoso, pô, cada partida nossa tem 10 erros, né cara, muito interessante. Chegou aí o Vinícius, viu que não dava mais para ele, e abandonou a partida, então vamos direto para a análise. Assim, continuando aqui, o Schwarzman vai e pega as pedras, coisa de mestre, tá, eles pegam depois para analisar a partida. E aí o Schwarzman nem mostrou muito não, ele só mostrou aqui, ó, devia ter fechado C7 para D6, né, e não deixado trocar. Tá, então ele mostrou isso, o Vinícius aceitou, vamos para a análise. Acabou aí, vamos lá para a análise. Então foi G3, H4, B6, A5, F2, G3, H6, G5, eu tinha falado G5, H6, né, H6, G5 e G1, F2. Então esses lances aqui foram sorteados, tá, e o computador diz que essa linha aqui é de empate, as negras começam, aí o Vinícius jogou G7, H6, assim como o Schwarzman tinha jogado quando ele jogou de negras também. C3, B4, os lances foram iguais até aqui, tá, e aqui teve essa nova troca, tudo igualzinho. Aí brancas agora jogaram D2, C3, igual também, e o Vinícius ele modificou aqui jogando F8, G7, acho que o Schwarzman na primeira partida tinha jogado C7, D6. Então o Vinícius jogou F8, G7, tudo linha de empate, normal, G3, F4, B8, A7, tudo normal. Até o momento em que o Schwarzman montou de C3 para D4. Então aqui eu vou mostrar para vocês, como a gente viu, né, rapidamente o Vinícius perdeu com esse lance, mas eu vou mostrar para vocês os dois lances que seriam lances de empate. Vamos aqui ver então a variante C7, D6. Branca toma, negra toma, e aí a pedra de C5 tá ameaçando arrancar essa pedra daqui de G3, e G5 faz Dama em G1. Então brancas são forçadas a jogar F2, G3, negra joga mesmo assim, branca toma, negra toma, vindo aqui para o caminho da Dama, e se a branca fugir para fazer Dama também perde, tá bom? Porque negra vem, digamos que a branca vá, negra faz Dama, e agora eu vou só passar uma variante, tá? Essas quatro pedras aqui estão presas, elas poderiam caminhar, mas estaria perdido segundo o programa, mas se a branca fizer Dama, negra entrega, branca toma, entrega mais uma, branca toma, e E7 vem para E3 com uma pedra aqui apertando o cerco das brancas. Então estaria perdido aí. A linha de empate então não é fugindo, é montando. Agora negra toma, branca toma, e agora o único empate para as negras é aproveitar a lei da maioria e entregar duas, negra toma, de H6 para F4, G3 toma para E5, negra foge para fazer Dama, branca joga D2 e E3 entregando duas, F2 sobe para F6 tomando as duas, e aqui fica tudo linha de empate, né? Pode até fazer essa troca, e caminha aí para o empate, três pedras contra três pedras. A outra linha de empate aqui, sem muita surpresa, seria C7, B6, vou colocar só uma variante aqui para ilustrar, F4 é 5, B6 é 5, faz a troca, negra toma para trás, branca joga A3, B4, negra toma, branca toma, negra toma, branca toma agora de A3 para C5, negra monta, aí tem duas montadas, dois ataques com B6 e D8, branca tem duas defesas com C1 e E1, branca joga E1 e D2, toma, monta, aí D8 desce, toma de A3 para C5, monta de novo de C7 em B6, vai C1 e D2 para TG, D2 e E3, monta de novo, negra para não deixar as brancas ocuparem C5, devolvem para trás e segue tudo linha de empate, tudo normal. Só não pode ocupar essa casa forte aqui nesse momento, porque perde aqui, né? Então vamos voltar para a variante que não existiu, Vinicius jogou E7 e D6, essa variante não existiu, tá? C7 para A5, o que aconteceu foi A7 para C5. aqui eu falei para vocês já, os lances melhores, F2 e E3, D6 e C5, E1, D2, A5, B4, joga E3, E3 para D4, Vinicius toma para cá, vem para trás, aí agora o Vinicius jogaria H6 e G5, A1, B2, e nesse momento a diferença é que nós não vamos montar, porque a gente viu o golpe que toma se montar. D8, C7, agora não monta, tá bom? F2, E3, esse é o melhor lance, C5, D4, faz essa troca agora, toma de A3 para C5, não adianta ir para frente, Vinicius teria que ir para trás, B2, A3, C7, D6, A3, B4, forçando essa montada aqui, né? Então B6, A5, fecha com D2, C3, A7, B6, C3, D4, agora seria o golpe que o Schwartz mandaria, finalmente 13 lances depois, ele daria esse golpe aqui para poder ganhar a partida. Ou seja, se o Vinicius tivesse tomado de C7 para A5, e dado todos os melhores lances depois, estaria perdido se o Schwartzman desse todos os melhores lances também, mas qualquer vacilo aí poderia empatar. Vamos voltar então para a sequência que aconteceu. Então o que aconteceu é que quando o Schwartzman montou, Vinicius jogou A7, D6, aí tomou, ele não tomou de C7 para A5, tomou de A5, de A7 para C5. E aí todos os lances a partir daí foram os lances mais melhores de ambas as partes, como eu falei, né? Tá aqui ameaçando a entrega dessa peça aqui. Então o Schwartzman agora joga forçado F2, D3, C7, B6, A1, B2. O Schwartzman ele faz uma mãozinha assim, né? Ah, tem algum problema jogar um B2? Ah, que não, ele mexe com a mão assim para mostrar para ele mesmo que não tinha problema, que essa peça aqui é complicada, de vez em quando sobra balão aqui, né? B6, A5, aí ele joga rapidamente o B2, C3, D8, C7, Vinicius já viu que estava muito ruim aí, né? C1, B2, aí o Vinicius falou, porra, aqui estou todo ferrado mesmo. Foi lá, entregou duas, aí tomou para trás, Schwartzman tomou. Foi isso? Não, não foi isso não. Quando ele entregou duas, aí o Vinicius tomou para frente, isso aí. Aí Schwartzman tomou para trás, Vinicius tomou para frente, fez mais essa troca aqui, mas aí quando o Schwartzman devolveu, Vinicius viu que dali não ia ter mais o que fazer, né? Estaria perdido, aqui tem 5 peças contra 4, Schwartzman melhor posicionado, estaria perdido aqui, Vinicius entregou a partida. Beleza? Espero ter cumprido a meta aí do meu amigo Rony Cardoso, me pediu para fazer análise dessas duas partidas. Quem sou eu para analisar a partida dessas feras, né, cara? Mas dentro da minha limitação aqui, tentei fazer da melhor maneira possível. Feliz Natal para todos aí que acompanham o canal, todo mundo, meus amigos aqui do Parque Moscoso, a velharada que é top na resenha mesmo, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, vamos pensar bastante no ano que vem e tomar atitudes corretas na vida da gente, como a gente tenta tomar no jogo de damas. Um abraço aí para todo mundo, gente, Feliz 2020 também.